Gente, hoje vocês vão aprender mais uma utilidade da taioba. Essa folhinha verdinha aqui e o Elton que fez. Ai, tô até salivando. Vou experimentar aqui agora pra com vocês. Hum, muito bom, amor. Gostoso? Hum, hum. Aí, essa aqui é a taioba. A taioba é uma planta riquíssima em ferro, magnésio, vitamina C, ótima pra tudo, sua saúde, cheia de fibra. Dá uma olhadinha aqui, como é que você vai reconhecer ela? A folha, ela vem até o final aqui, né? Tá vendo? Não se junta aqui. Pronto. Aí, ó. Ela não se junta aqui, tá vendo? E ela tem essa costurinha, tá vendo? Essa marquinha aqui assim, ó. Dá pra ver? E ela vai em volta da folha inteirinha, essa marca. Essa folha aqui a gente não vai usar hoje. Muito velha. Vamos colher umas melhores aqui. A colheita, a colheita você colhe lá no pé dela, assim, ó. Corta lá no pé, na base da folha, tá? A gente não usa esse talo aqui, hoje, nessa receita, mas você pode fazer também, tá? Tem receita com ela. Você faz, tipo, um piclezinho. Ó, essa aqui também tá muito velha, amarelada. Eu não vou usar. Ai, caramba, eu não cortei. Vocês têm um cachorro que se autoacaricia? Ó lá, ele passando a costa nas goiabas. Mas, gente... E ele fica lá, ó. Aí, ó. Tá começando a amarelar. Eu não vou usar, não. Muito amarelo, assim, eu não quero, não. Aí, você vai selecionando as melhores, cortando sempre lá embaixo. E é isso. Vamos terminar a colheita agora. Aí, gente, taioba da flor também. Esse é o botão dela. Logo ela vai dar uma flor branquinha. Vamos ver, né? É. Postar lá no Instagram, gente. Deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês. Segue no Instagram se tiver curiosidade pra ver a folha, a flor da taioba. Então, tá aqui a taioba. A taioba, você pode comer ela igual couve, né? Ela tem bastante oxalato de cálcio e você precisa cozinhar ela numa alta temperatura. O oxalato de cálcio é o que faz pinicar a boca, né? Então, você cozinha ela em alta temperatura, dá uma refogada, né? Ela é igual uma couve e pronto. Ela já não vai pinicar e é uma delícia. Ela é tipo uma couve, só que ela fica um pouquinho mais molhada, assim, sabe? Mais úmida que a couve. A couve, ela fica rígida ainda, né? Esse aqui, ele vira uma manteiguinha, assim mesmo. Aí, o prato de hoje a gente vai fazer com ela. Não vai ser ela solta, vai ser ela no meio do macarrão. Pra ela dar esse sabor e essa textura que a gente quer. Junto com uma bochechinha de porco que tá aqui já, ó. Temperada no alho. No alho e na pimenta... Pimenta bode nossa, tá? Então, vai pra panela. Ela entra aqui e eu vou dar uma fritada e mexer nela um pouco só. E depois disso, eu vou abaixar o fogo e vou tampar. Tudo que é carne de porco, quanto menor for a temperatura e maior for o tempo que você cozinha ela, mais sabor vai pegar nessa carne e a textura dela vai ficar melhor. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. Dá uma mexidinha. Eu só quero... Só quero que ela pegue, tenha um contato aí pra não ficar toda solta, né? Aí, agora eu tenho certeza que toda ela tá pegando na panela. Você vai fazer um torresmo, né? Pra você tirar uma manteiga. Também, se você não deixar o fogo alto, deixar um foguinho baixo, não tão baixo assim também, aí. Se você deixar um fogo baixo e tampado, você vai conseguir um resultado bem melhor. Vai ficar aquela gordurinha crocante, sabe? Vai ficar essa parte melhor da carne de porco. Aí, enquanto isso, minha água tá fervendo aqui. Os temperinhos já estão todos separados. E vamos esperar a carne pra fazer o resto agora. Aí, quando a sua carne chegar nesse ponto, você pode tirar a tampa e dar uma olhada. Todo tempero vai ficando lá embaixo. Você não deixa ela escurecer mais. Você entra com um pouquinho de água. Você pode utilizar uma cerveja também, se você quiser. Um vinho branco, encaixaria aqui. Eu prefiro água porque todos os meus temperos aqui, eles são temperos frescos. Então, eu quero que o gosto desses temperinhos que eu acabei de colher ali na minha horta, eu quero que eles saiam mais do que qualquer outra coisa aqui, né? Então, por isso que eu vou entrar com água. Eu não vou entrar com nenhuma outra coisa. Aí, ó. Tô levantando esse fundo. E ele vai dar cor e sabor na carne. Foguinho baixo, sem erro. Vai fritar, vai sair essa gordurinha. Vai virar um torresminho junto da carne aí. E tudo tranquilo. Não é um cozimento dos mais rápidos que você vai fazer pra ter esse resultado aí, tá bom? Olha a diferença aí, ó. Tanto de gordura que foi saindo, né? Então, a gente vai fritando ela devagarzinho. Ele vai tomando essa cor... Tá vendo como tá douradinho? Um âmbar, né? Então, é isso que é a gente ir fritando devagarzinho, com tranquilidade, a carne de porco. Além de ficar mais gostoso e absorver todo esse sabor ali que tá na gordura, o óleo em si, a gordura mesmo, sai da carne. E vocês estão vendo, né? A gordura toda que subiu aí do nada, né? Eu não adicionei isso. Daí é tudo que foi saindo da carne. Por isso que a gente faz assim. Beleza? Vamos... Eu escorri aqui um pouquinho da gordura. Toda ela, na realidade. Agora eu vou fritar um pouquinho essa cebola. Aumentar o fogo. Ó o fundo lá, ó. Um pouquinho de água nele. Ó, como ele já vai soltando, tá vendo? Vai soltando e vai indo pra carne, né? Esse fundo, é no fundo da panela, quando você tá trabalhando com uma friturinha, um refogado. É no fundo da panela que fica a parte boa da comida, né? Aí agora eu vou entrar aqui com o nirá. Nirá também que a gente acabou de colher ali. Nirá e um pouquinho de orégano. Bem pouco orégano. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho da nossa horta. O nirá é conhecido como o que mais, amor? Cebolinha chata, alho de pobre... Tem muito nome. Vou colocar aqui num gatinho. Isso. O nirá também é uma punk, é considerado uma punk. Ele tem vários pratos que a gente pode fazer com ele. Dá pra fazer um especial de nirá depois. Mas como tempero, se você não conhece nirá, se você tá fazendo uma carne de porco, coloca nirá. Você vai ver a diferença que isso dá. Olha o tanto de marimbondo aqui. De novo? Tá na época de marimbondo reproduzir aqui. Agora tá na hora da gente entrar com a taioba. Vocês vão ver o tanto que ela vai diminuir. Parece muito, mas ela vai desaparecer ali. Não dá pra pôr tudo de uma vez, senão vai tombar aqui. Aí vamos começar a trabalhar ela aqui nessa carne. Posso abaixar um pouco o fogo de novo. Porque senão vai queimar a minha taioba, né? Eu não quero que ela amarele. E olha, se você ver... Olha como ela tá aqui, essa parte cozida. Tá vendo como ela pega nesses olhos, no tempero da carne. E vai ficando bem macia, bem molhada. E bem com essa textura gelatinosa até, sabe? Eu vou colocar. Não é uma couve. É justamente isso que diferencia ela da couve. Não, é o cozimento. Ah, sim. Pra cozinhar ela, pode tratar como couve. Olha como ela diminuiu. Eu acho que eu não vou colocar mais... Vai ficar diferente. Eu exagerei na hora de colher. Como a folha é muito grande, você pega uma folha e já dá muita comida. E a nossa aqui nem é tão grande, porque ela tá plantada no sol pleno, né? A taioba, ela gosta de ficar um pouquinho ali no meio sol. Meia sombra, né? Ai, tô com fome. Que horas são duas? Acho que é. Tô meio mole, tá? Acho que se a gravação sair meio tremida, gente, vocês sabem o que que é, tá? Tô com fome. Almoço de domingo é assim, é tarde. Mas eu tô com... É que o Arthur comeu de café da manhã umas sete panquecas. E eu quase nunca como café de manhã e quando eu como... E eu comi duas. Pra falar a verdade, eu não tô nem com fome ainda, porque o café da manhã, ele bagunça o meu estômago, né? E ele pula o café da manhã e eu não. Nossa, eu posso ficar o dia inteiro sem comer agora que eu compro. E eu já gastei toda a energia da panqueca que eu comi. Olha lá, galera. Opa, caiu uma carninha. Claro que ele ia comer, né? Se eu não... Eu não peguei ele e comei. Vamos lá. Dá uma acertadinha no sal. Por causa da taioba, né? Muita taioba. Vamos colocar uma pimentinha do reino moída na hora. Tupiu. Às vezes pega um grãozinho maior e ele trava ali. Bem pouquinho do... Do tamato. A ginomoto, o glutamato. Esse trem aí. A ginomoto não, que eles não patrocina nós. Vamos ver, soltar o macarrão aqui, dar uma penteada nele. Beleza. Agora, antes de você pôr o macarrão, se você tiver aí espaço e jeito pra fazer, o ideal é você usar a água do macarrão pra isso, tá? Mas eu não tive como separar hoje. Então é água normal mesmo. Você joga uma aguinha. E agora, vem o macarrão por cima. Macarrão não pode estar muito cozido, tá? Outra coisa que a gente vai entrar aqui é umas três gotinhas aí do nosso óleo de gergelim torrado. Foi bem mais de três, viu? Contei umas dez. Contou? Contei. É, então é isso aí. Entre três e dez. Super. Mas assim, o óleo de gergelim você usa por gota, tá? Não é muito. Vai fritar um trem com óleo de gergelim. Na verdade dá pra fritar. Tem receita que é assim. Mas ele dá um aroma, né? Ele não dá... É, ele tá aqui pra trabalhar. Pra trabalhar sabor e não pra dar gordura pro prato, né? Aí você vai incorporando tudo. Olha aí. Olha o que eu falei daquela diferencial da taioba, né? Olha como ela fica derretendo, ó. Tá vendo? Deliciosa. E por ela ser desse jeito, de soltar todo esse... E ficar gelatinosa e tal, você consegue uma textura e um sabor nela que com a couve você não consegue. E é por isso que eu quis montar esse prato. Essa é a receita minha, tá? A invenção minha. Porque a taioba... A hora que ela veste aqui... Ela vai absorver todo esse sabor... E fazer quase como se fosse um molho aqui. É um molho seco. Sabe? Tô tentando separar essa taioba. Vou usar a mão aqui, porque... Bom. Aí agora pra finalizar o prato... A gente entra com uma cebolinha. Também da nossa horta. Uma salsinha. Também da nossa horta. Se você não tem da nossa horta, pode usar da sua. Ou do mercado. Um manjericão... Me venderam como manjericão limão. Mas eu experimentei na hora e falei... Não, esse aqui não é o manjericão limão. Mas é um manjericão diferente que eu não conhecia. Muito cheiroso, muito saboroso. É um tipo de alfavaca, né? Os manjericões, alfavacas da vida. Tem muito nome. E é isso daí. Vamos montar um prato pra Aline agora? Eu tô morrendo de fome. Tô tremendo de verdade. Não é brincadeira, não. Vamos então fazer um prato pra Aline. Ó. A galinha botou. Botou? Botou? Acho que botou. Vamos pegar umas carninhas extras aqui. Ah, é, né? Põe carne nesse prato aí que você só coloca mais pra você, que eu tô sabendo. Eita, amor, tem muito pra mim aí. Mas você falou que você tá tremendo. Mas você sabe como que é que eu tremendo. E a Aline gosta de um manjericãozinho. Vou botar duas folhinhas pra ela. Ela gosta até mais que eu do manjericão. Deixa eu limpar aqui. Pra você, amor. Deixa eu filmar primeiro. Ai, beleza. Deixa eu pegar pra você descer daí. Então esse é o vídeo aí. Ai, deve encerrar comendo, né? Ai, amor, ficou uma delícia. Gente, façam aí se vocês tiverem taioba. Se não tiver, não sei o que vocês fazem. Porque a gente também teve uma trabalhão pra conseguir essa taioba. Veja no vídeo aqui em cima. Hum, delícia. Obrigado aí por ter comentado. Obrigado por ter curtido. Se inscreve aí, muito obrigado. E comenta, tá bom? E se você vai fazer essa receita, receita é minha. Se você fizer, marca nóis que eu quero ver e fala o que achou. Tchau, tchau. Eita, você achou gostoso mesmo. É, desculpa.